Nesta semana acontece no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, o primeiro encontro com a Aditum. É uma empresa júnior formada por acadêmicos do curso de Direito da UFMS. O encontro é para falar do empreendedorismo. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Uma semana de informação e conhecimento sobre empreendedorismo. Assim está sendo o primeiro encontro com a Aditum, uma empresa jurídica formada por acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. A Aditum presta serviço de consultoria na área jurídica à população. E nesta semana, a Aditum preparou palestras para quem busca empreender em qualquer ramo, como explica a acadêmica Ana. O nosso evento que começou ontem, ele é para quem quer empreender, para quem já tem empreendimento e também procura melhorá-lo. Como nós somos do curso de Direito, a nossa facilidade com o público do Direito é maior. Então, nós contamos nesta semana com duas palestras voltadas para o ramo do Direito. No geral, todas as outras palestras são voltadas para quem quer empreender no geral, em qualquer ramo. Ontem, por exemplo, a segunda palestrante foi uma empreendedora, a Karina Meneghelli, do ramo da beleza, que ela veio falar sobre a equipe. Então, amanhã, com o doutor Marçal Riso, teremos a palestra sobre educação financeira, que qualquer empreendedor precisa ter. Quem busca empreender tem que estar atento às necessidades do mercado para não perder as oportunidades. Mas é preciso ficar de olho nas questões burocráticas e as leis, inclusive o nome da empresa. Foi justamente este tema que foi abordado na noite de quarta-feira, a importância do registro de marca, como explica a especialista Esther Alves. Sim, completamente. Ele precisa conhecer a legislação, pelo menos procurar um profissional que é especializado em marcas, para entender se aquilo que ele está criando é compatível com a legislação, porque existem nomes e elementos que são proibidos pela legislação. E ele precisa consultar se já não existe outra pessoa que está utilizando aquela marca. Se não, no primeiro investimento que ele tem, ele já é notificado por uso indevido. Então, ele precisa se atentar e desenvolver em cima da legislação e registrar para que ele use tranquilamente aquele nome. É uma semana repleta de palestras que envolvem especialistas no mundo do empreendedorismo e trazem temas atuais para quem busca empreender. E quem busca se destacar como um bom empreendedor é fundamental que ele seja inovador e esteja atento às mudanças que estamos vivendo, como explica o professor de Direito Empresarial, Marcelo Longo. As mudanças que nós estamos vivenciando são muito rápidas, as mudanças tecnológicas. E empreender também é compreender a inovação. Então, nós temos aí esse binômio empreendedorismo e inovação. Se nós não tivermos antenados nessas novas tecnologias, nesse novo universo que está se colocando à nossa frente, como hoje nós conversamos sobre o chat GPT, sobre inteligência artificial, sabe? Isso vai ter um impacto muito grande na empregabilidade das pessoas. Existem autores que estão desenhando um cenário tanto quanto sombrio de uma taxa de desemprego que pode chegar nos próximos 10 anos a 30%. Então, nós temos que compreender as tecnologias e ver como é que elas vão impactar as nossas vidas, não só no direito, não. E observar o empreendedorismo como uma importante alternativa para que a pessoa consiga se manter neste novo momento que vai gerar novas realidades. É uma revolução que nós realmente não conseguimos perceber a dimensão dela. É preciso estar atento e buscar cada vez mais o conhecimento para que esses futuros empreendedores, seja na área jurídica ou em outros segmentos, estão fazendo. Como ressalta, os acadêmicos Laís Estrela e Matheus. Então, aqui no curso, no curso de Direito, é muito importante a gente ter acesso a essa noção de empreendedorismo, porque a gente sai um pouquinho da caixinha do Direito, que é a sala de aula, aquele método acadêmico. Então, aqui a gente tem uma vivência do fora da sala de aula, do efetivo trabalho, do que o advogado pode exercer fora do ramo judiciário. Ajudando o pessoal, estar dentro da comunidade aqui de Três Lagoas, porque é um assunto que vem crescendo muito. Tem muitos empresários, microempreendedores, pequenas empresas aqui, que precisam desse auxílio. A importância é bem relevante para que todos os alunos participem, né? Que não fique somente, os alunos façam só as matérias da grade. E aqui o evento, assim, é muito importante para que eles possam ter esse conhecimento, que às vezes a gente não tem nas matérias da grade ou do curso em si, sabe? Então, o pessoal participar aqui é uma grande experiência e eles conhecem a nossa empresa também. Então, isso é muito importante, não só para eles, mas também importante para nós. A gente quer ter o nosso crescimento da nossa empresa, no caso.